Por um longo período, partejar foi uma tradição exclusiva de mulheres. Durante o Renascimento, contudo, essas passaram a ser pouco a pouco excluídas dessa atividade, como resultado da estratégia do Estado e da Igreja, para monopolizar o conhecimento relativo à cura das doenças, que passou a ser legitimado por meio das universidades. A medicina transformou-se em atividade reservada aos homens, já que nessa época apenas eles poderiam ter acesso à educação. As parteiras e curandeiras passaram, nesse momento, a ter suas atividades qualificadas como suspeitas. Parto natural, parto humanizado. Perspectivas de mulheres de camadas populares e médias é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, Olívia Nogueira Isti, autora do livro, professora da PUC-Rio e doutora em Ciências Sociais. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vou fazer um trocadilho para a gente começar. Onde você partiu para estudar o parto? Como é que surgiu? É uma tese de 2014, uma pesquisa que se fez em 2012, 2013. E até então, quando você começou, você ainda não tinha passado pela experiência do parto, no início. Exatamente. Eu não tinha vivido a experiência do parto, mas eu tinha assistido um parto, um parto domiciliar, que foi o parto da minha irmã. Ela deu à luz a minha sobrinha, isso em 2001, se eu não me engano. Ou seja, quando as coisas ainda estavam começando a ser discutidas, a humanização ainda não era realmente um assunto que estivesse em voga nesse momento. Mas ela tinha viajado para o exterior, tinha tido contato com essa discussão, especialmente sobre o parto domiciliar. E quando ela veio para cá, engravidou e procurou um obstetra que pudesse assisti-la num parto domiciliar. E ela me convidou para estar presente. Tanto que eu dedico o livro à minha irmã. É bonita essa dedicatória, que ensinou a ver. Minha irmã que me presenteou ver e as minhas filhas que me presentearam viver. Porque aí depois eu também vivi essa experiência. Mas foi ali, tendo assistido ao parto, e isso me mobilizou muito. A minha irmã também ficou muito mobilizada por essa experiência, porque aí depois disso ela decide se tornar doula, que é uma das personagens do cenário do parto humanizado. É alguém que vai estar ali dando um suporte emocional. Que não faz parte, mas faz parte. Exatamente. Dando um suporte emocional, físico, trazendo um copo d'água, diminuindo a luz. Tornando aquele ambiente mais favorável para aquela mulher e dando uma atenção a essa mulher. Vou pegar essa deixa, você falou a palavra personagem. Quais são os outros personagens desse livro? Então, tem a doula, tem o obstetra. Falo o obstetra justamente porque... Para marcar isso. É a maioria ainda masculina. Na medicina, ao longo da história da medicina, a medicina é majoritariamente composta por homens. Eu vou fazer uma interrupção, depois a gente volta para os personagens, porque a gente abriu o programa falando nisso. Em determinado momento, a própria medicina e os homens começam a protagonizar uma cena que até então era exclusivamente feminina. Sim, eram mulheres dando suporte a mulheres. E aí, pouco a pouco, a figura da parteira foi sendo deslocada, na verdade, ela foi sendo estigmatizada. E os hospitais se tornando o lugar de parir e não mais o domicílio, a casa das mulheres. Mas o hospital ganha dessa preeminência, essa importância e a figura do obstetra também. Ao ponto das mulheres hoje não saberem mais quando estão em trabalho de parto. Isso virou um tabu. Ninguém mais tem acesso ao parto. A gente não sabe como é um trabalho de parto, como é um parto. Era uma coisa que antes era vivida dentro de casa. Então, aquela adolescente que ainda não tinha tido filhos, tinha visto a mãe dela parir, tinha parado às vezes até aquele bebê ou estava ali junto com a parteira. Era um assunto das mulheres e que as mulheres presenciavam e viviam essa cena. E alguma coisa que foi cada vez mais apartada. Então, entrou a figura do médico, predominantemente masculina, uma figura masculina. E o espaço também deixou de ser o da casa e se tornou o ambiente hospitalar. E junto com isso, uma medicalização também de um ato que até então não era visto como medicalizado. É, um parto normal, como a gente chama de normal. O que é o normal? Porque, na verdade, o normal se tornou um parto repleto de intervenções do início ao fim. E aí esse parto vai cada vez mais sendo uma experiência daquela mulher, porque ele é completamente padronizado. Então, tem lá uma série de intervenções. A mulher chega em trabalho de parto, tanto faz com o quanto de dilatação ela está, ela vai ser internada, mesmo que ainda esteja nos pródromos, no início do trabalho de parto. Ela vai ser internada. E tem ali uma série de intervenções de rotina que são realizadas nessa mulher. E a padronização vai exatamente no sentido oposto do que a gente entende quando acaba a leitura do seu livro, que é cada parto é único. É, cada parto é um parto. E é isso que as mulheres demandam, especialmente as mulheres de camadas médias. O movimento pela humanização, ele começa com uma reação a esse parto, da forma como ele vinha sendo realizado, né? Essa padronização que vinha sendo imposta, esse afastamento da família, né? Então, a ausência de protagonismo da mulher nessa experiência, né? Ao ponto da gente, a prática, normalmente a gente se refere ao parto dizendo quem fez o seu parto, né? Quem fez o parto foi o médico tal, foi a médica tal. É, serizando completamente a experiência. É, as mulheres não vivem, né? Essa experiência. Agora a gente tem um movimento aí das enfermeiras obstetras também, que tem ganhado um espaço importante, com o movimento da humanização também, né? Assim, nesse novo cenário aí, de tentar tratar o parto não como um evento patológico, né? E aí, a não necessidade, assim, O médico, ele não é imprescindível nos partos de baixo risco, né? Assim, e por isso a existência de casas de parto, porque entende-se que a enfermeira obstetra, ela está ali preparada justamente para atender esses partos que são partos de baixo risco, né? Que não exigem um grande aparato, uma grande infraestrutura. E que também fica próxima de hospitais para quê? Sim. Em caso que haja necessidade, isso seja possível ser feito em tempo hábil, né? Sim, claro. Não, a casa de parto, ela necessariamente tem... Muitas vezes, agora, no cenário atual, elas estão vinculadas a... Se tornaram centros de parto normal dentro de uma maternidade. Mas as casas de parto autônomas, né? Elas têm uma distância, exigência de que a distância não seja muito longa entre a casa de parto e o hospital, né? E a maternidade, né? Para que, no caso de haver alguma intercorrência, a mulher possa ser, sim, atendida por um médico, no caso de haver necessidade. E chegamos aqui na casa de parto do livro, que você faz uma análise entre mulheres de classe média e mulheres de classe populares, né? Umas que têm atendimento numa casa de parto como essa, que você falou agora, pública, e outras que são atendidas num ambiente particular de preparação para esse parto, né? Por que você achou que era importante pensar nas classes sociais das mulheres para entender as relações entre parto humanizado e parto natural? É, então, aí eu vou falar até um pouco... Porque eu tinha acesso, então, a essa experiência da minha irmã, né? O olhar das mulheres de camadas médias para isso, e era um olhar que, para mim, era muito óbvio, assim, naturalizava muito, né? O olhar das mulheres de camadas médias para a humanização, para o ideário da humanização, né? E quando eu comecei a fazer a pesquisa, até foi uma sugestão da minha orientadora, eu falei, e aí, como é que acontece isso no SUS? Isso acontece no SUS? As mulheres de camadas populares têm acesso? E isso foi fundamental para eu poder conseguir analisar aquilo, né? Ter algum deslocamento que me permitisse analisar tanto o discurso das mulheres de camadas médias, e isso, assim, observar aquilo enquanto um discurso, né? E não enquanto algo óbvio e natural. Na medida em que eu tive acesso às mulheres de camadas populares, foi isso que me possibilitou fazer a análise, eu acho, né? Conseguir algum deslocamento para analisar aquilo. Até porque também engravidei durante a elaboração da pesquisa, né? Então, realmente, eu estava muito envolvida, e engravidei tendo esse projeto, né? Eu quero ter um parto humanizado também. E é interessante, né? Porque à medida que a gente vai lendo o livro, a gente vai acompanhando a sua experiência como pesquisadora, e entrando em contato, criando, inclusive, algumas questões em relação à sua presença na casa do parto, na própria, junto às mulheres de classe média também. E é legal que quebra totalmente essa coisa da distância do pesquisador com o objeto pesquisado, né? Exatamente. Tem horas que eu fico pensando assim, será que se eu não estivesse ali, as coisas teriam acontecido dessa maneira, né? Também tento fazer um pouco essa reflexão, porque, claro, que a gente interfere na realidade que a gente está observando, né? A gente não é neutro, não passa despercebido, né? Então, até teve um parto um pouco aflitivo, assim, que eu assisti para mim, eu vivi. E a gente, lendo, a gente também fica aflito, né? A experiência de uma mulher que começa, entre aspas, a perder o controle, né? E a sua presença lá também, né? É, e em que medida isso tudo aconteceu? Por que eu estava ali? Será? Ah, não sei também, não sei dizer, né? Se ela achou que eu estando ali, de alguma maneira, poderia dar algum poder a ela, ou se eu poderia vocalizar de alguma maneira, interferir de alguma maneira, né? Eu não sei se isso... Mas, é, ter vivido a experiência de engravidar e ter vivido a experiência de parto, eu acho que também me deu uma outra... Me colocou, então, num outro lugar, né? Assim, na possibilidade de... É, de ter ali um vínculo, uma cumplicidade que eu acho que eu não teria construído se não fosse pela experiência de estar também grávida, assim como aquelas mulheres, né? Especialmente com as mulheres de camadas populares, porque existia uma diferença, né? Às vezes, de linguagem, da forma de se vestir, né? Enfim, uma série de diferenças, né? De classe, de raça, de... E que eu acho que a experiência comum da gravidez colocou a gente em sintonia, assim, favoreceu a construção desse vínculo, né? Em determinados momentos da pesquisa, eu era só uma gestante também, né? Participei de grupos educativos com as mulheres e vivia também a experiência de, sei lá, de me emocionar e de estar ali compartilhando. E aí a gente tem a oportunidade, lendo o seu livro, de acompanhar várias situações, tem muitos depoimentos e tem algumas coisas que são tratadas com mais detalhe que você vai analisando, semelhanças e diferenças entre esses dois grupos. Um deles é a dor. Quando se fala em parto, se pensa em dor. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Sim, semelhança, está de volta conversando sobre o livro Parto Natural, Parto Humanizado, Perspectivas de Mulheres de Classes Populares e Médias. E comigo no estúdio do Canal Saúde, autora do livro, Olivia Nogueira Irche. Olivia, a gente deixou no segundo bloco a questão da dor. Quando se fala em parto, há um senso comum que logo pensa, ah, a dor é insuportável, quero logo uma anestesia, caso tenha que passar por essa questão. E essa questão da dor passa por muitas discussões e geralmente também é trazida pelas mulheres que você pesquisou. Então, existe de fato esse grande imaginário do parirás com dor, é alguma coisa que é muito vocalizada na nossa sociedade, na nossa cultura. O parto como um evento muito doloroso. E o que nos grupos de preparação para o parto, tanto no grupo de camadas médias, quanto no grupo de camadas populares, o que se procura trabalhar é justamente um novo significado, ressignificar essa experiência, pensar a dor como uma dor benéfica, positiva, que tem o intuito de trazer o bebê cada vez mais para perto, para as mãos da mãe. E a dor, então, ela vai ser explicada, né? Como é que é essa dor? Como é que ela acontece? Então, ela é uma dor que vem em ondas, né? Ela é uma dor que gradativamente vai aumentando. Existe um intervalo, você não fica o tempo inteiro sentindo a mesma dor ao longo de todo o trabalho de parto, né? Quando a gente vê numa novela, muitas vezes aparece já, a mulher começou o trabalho de parto, ela já está lá sentindo uma dor quase beirando o insuportável, né? Quando, na realidade, a intensidade da dor, ela vai pouco a pouco aumentando, né? E eu acho que é muito importante toda essa informação. Eu mesma, quando estava grávida, quase corri o risco de ter uma cesárea, porque ela estava pélvica, né? Sentada. E aí a gente fez toda uma... O obstetra fez uma manobra, né? A versão cefálica externa, em que ele vira o bebê pelo lado de fora da barriga, e ela encaixou e, então, tive o parto normal, parto natural, humanizado. Mas essa coisa, assim, quase como um desafio. Será que eu dou conta de encarar isso, né? Agora, para as mulheres de camadas médias, ela é vivida como uma dor consentida, né? Uma dor que eu desejo sentir. Porque eu sei que, se eu quiser, eu chamo... O anestesista. O anestesista e ele vai estar ali, né? Ele está ali à disposição da mulher. E, no caso das mulheres de camadas populares, essa dor, ela não é exatamente consentida. Ela é uma dor imposta, né? Porque não tem... Muitas delas sequer sabem da existência de anestesia para parto. Ficam impressionadas quando sabem que isso existe, né? No contexto de uma casa de parto, de fato, não existe essa possibilidade. Porque, enfim, não tem médicos, né? Não teria uma infraestrutura para isso, adequada para isso. Mas, mesmo na maternidade, praticamente inexiste. E há outras dores também, quando a gente pensa em camadas populares, né? Que a gente agora tem um nome para elas, que é a violência obstetrícia. Obstétrica, né? Obstétrica. Que é importante a gente marcar também. Sim. Então, esse termo é um termo relativamente recente, né? Já tinha sido nomeado de outras maneiras, violência institucional. E outros termos já foram usados para isso. Hoje em dia, a gente... Um certo consenso em relação em torno do termo violência obstétrica. Mas, eu diria que... Ele agrupa diferentes formas de violência, ou diferentes experiências de violência, ou sentidos. Que eu acho que para as mulheres de camadas populares, né? O maior queixa que eu pude observar durante a pesquisa era em relação a maus tratos, negligência. Não, assim, né? Das pessoas ouvirem comentários do tipo foi bom na hora de fazer, então agora não reclama. Delas terem que viver aquilo em silêncio, contidas, porque elas sabem que se elas gritarem, elas não vão ser atendidas. E aí, o grande interesse delas pelo parto humanizado passa até por ser reconhecida como uma pessoa, saber que ela tem um nome, que as pessoas saibam o nome dela e que ela seja tratada de uma maneira individualizada, né? Ser reconhecida como uma pessoa. É isso que elas valorizam mais até do que propriamente a experiência de ter um parto natural, ou seja, desmedicalizado, ou com o mínimo de intervenções médicas. No caso das mulheres de camadas médias, o incômodo maior, dentre essas que eu entrevistei, né? E mesmo quando eu falo camadas médias ou camadas populares, também estou agrupando ali uma série de divisões, de diferenças, né? Tem aí uma heterogeneidade também, mas para as mulheres que eu entrevistei, um grande incômodo... Ser chamada pelo nome era alguma coisa que elas... Era inquestionável, não era uma questão. Elas vão ser chamadas pelo nome, as pessoas sabem quem elas são. O incômodo era com o excesso de intervenção, com o excesso de medicalização, né? E aí, o termo violência obstétrica, então, ele vai agrupar maus-tratos, negligência e também as intervenções, né? Quando não consentidas. É, então, assim, mesmo a episiotomia, né? Episiotomias de rotina... O que é uma episiotomia? Episiotomia é um corte que é feito no períneo, durante a passagem, na hora do período expulsivo, assim, né? Um pouco antes do período expulsivo. E ocitocina é uma outra coisa? Para, entre aspas, facilitar a saída do bebê. Ocitocina também é uma outra coisa que aparece aqui também, né? Ocitocina é um hormônio sintético que é administrado também de rotina nos partos normais. Ele é produzido pelo próprio corpo da mulher, mas ele também pode ser, na sua versão sintética, administrado durante um trabalho de parto para intensificar o ritmo das contrações, para que as contrações venham em maior quantidade. E aí, com isso, você reduz o tempo do trabalho de parto, né? O problema é que as intervenções... Quando você usa uma intervenção, aumenta a chance de você ter que usar uma outra intervenção. E aí vai dar origem ao que se chama de cascata de intervenções, né? Que muitas vezes acaba tendo como um desfecho, um parto, ou que precisa de força, aumenta a chance de você acabar indo parar numa cesárea. Por quê? Por exemplo, uma mulher que tomou uma dose alta de anestesia, ela não tem as sensações... Às vezes, o médico precisa dizer, ó, você está agora tendo uma contração, então faça força, né? Porque ela perdeu as sensações. Ela perdeu as sensações. Mas quando você administra a citocina, aumenta muito subitamente a dor. Num período, num curto intervalo, diferente daquilo que vinha acontecendo gradativamente, se não tivesse nenhuma intervenção, subitamente aumenta a dor, e no intervalo, vão reduzindo os intervalos, né? E aí a mulher acaba pedindo anestesia. Anestesia, às vezes, reduz o ritmo do trabalho de parto. Então, você precisa de mais a citocina. E aí uma coisa vai levando à outra. Uma coisa vai levando à outra. A gente está falando várias vezes aqui em parto natural, parto normal, parto humanizado. Como é que a gente pode deixar isso bem claro, as diferenças? Então, parto normal seria esse parto com intervenções, né? Com parto padronizado. A mulher chega no hospital, ela vai se internar, ela vai tomar a citocina, eventualmente anestesia. Pode ser que aconteça uma manobra de Christeller, que é aquela que empurra o bebê para baixo. Episiotomia, não sei se eu já falei. Enfim, é um parto padronizado. Isso é normal porque ele virou a norma, né? É, ele virou a norma, exatamente. Para a gente não confundir com... É porque aí acaba sendo... Ele é vaginal, o bebê vai sair pela vagina. Mas ele tem ali uma série de práticas de rotina que vão definir como é esse parto. Ele é padronizado, né? E aí, então, surge o movimento da humanização que procura aí romper com o que seriam esses excessos, né? Que esse corpo é um corpo que é pensado como uma máquina, né? Assim, é um corpo que é pensado como padronizado. Então, independe do sujeito que vive esse corpo, né? Esse sujeito que está encarnado ali, né? E aí, a gente tem, então, a cesárea do 201, a pneumonia do 503, né? Não são as pessoas, né? É quase como essa máquina que vai ser tratada, vai ser corrigida, né? Porque ela está imperfeita. E o parto também seria como... Esse corpo que é imperfeito e que precisa a gente estar ali ajustando para que ele se adeque algo que a gente entende como um padrão, como um ideal. E aí, o parto humanizado veio discutindo justamente isso. Veio discutindo isso, veio discutindo a questão da participação da própria mulher, né? Da mulher como sujeito ativo e que estava se colocando como passivo nessa experiência, né? E aí, então, o termo parto humanizado, bom, ele tem muitos entendimentos, né? Mas, assim, de alguma maneira, seria o parto que procura respeitar as escolhas e os direitos daquela mulher, né? E quando esse termo surge, parto humanizado, ele vai, de alguma maneira, englobar um movimento que existia na década de 80, que era o movimento pelo parto natural, né? E o parto natural seria um parto com o mínimo de intervenções, ou parto, né? Com o mínimo de intervenções médicas. Então, você acaba... Esses termos, às vezes, eles se aproximam e, às vezes, se distanciam. Mas, é isso. E, às vezes, é necessário fazer uma cesárea dentro desse pensamento, né? É necessário fazer uma cesárea porque há, realmente, complicações que levam a isso. De fato, isso não é alguma coisa que esteja sendo questionado. O que está sendo questionado... A cesárea, ela é importantíssima, ela é fundamental, ela salvou muitas vidas. O que está sendo questionado é o excesso. Na medida que você tem lá a Organização Mundial da Saúde recomendando que 15% dos partos sejam cesáreos, né? E a gente tem uma taxa de, sei lá, de 55% e alguma coisa... Em média, né? É, em média. 84% em torno disso no privado e 40% no público chegamos a essa média. É, você tem muito... Tem maternidade que tem taxas de 90% e tantos por cento. Aqui no Rio, estamos aqui no Rio, a taxa de médicos conveniados a planos de saúde. Porque isso foi uma demanda das mulheres, né? Que essas taxas se tornassem explícitas, divulgadas. Elas fizeram uma compilação. A ANS divulgou. Aqui no Rio, a gente tem 80% dos médicos conveniados a planos de saúde com taxas de 100% de cesárea. Então, assim, para as mulheres que têm planos de saúde, né? É quase inescapável ter uma cesárea. Porque, inclusive, os outros 20% que não têm taxas de 100%, as taxas são altíssimas também, né? Então, todo o esforço é para tentar ter um parto que não seja cesárea, para as mulheres de camadas médias, né? Especialmente. É ter um parto que não seja cesárea. Minimamente, até quando elas começam nos cursos de preparação para o parto, o que elas estão desejando normalmente é o parto normal. Até elas entenderem o que esse parto normal significa. E aí, então, elas começam a buscar alguma alternativa a isso e chegam à ideia de parto humanizado, né? Que esse livro também nos traz, inclusive, a partir das pessoas, não só dos corpos, né? E suas vivências, seus desejos, seus companheiros, seus avós, seus outros filhos, né? Esse entorno que muda muito quando a gente está falando também de classes populares, classes médias. E esse universo de todos está à disposição nesse livro. Parabéns. Muito obrigada. E obrigado pela presença aqui conosco hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. E a gente se vê no próximo programa. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti